oi sou paulo marquete estou de volta com mais um vídeo da série 65 anos do rock brasileiro e nesse segundo vídeo eu vou abordar um pouco mais sobre os anos 50 anos 60 anos 70 falar um pouco mais da obra e de alguns discos não vou falar no primeiro vídeo dei uma boa geral do que foi o contextualizei o que foram essas décadas e eu quero falar um pouco mais de artistas é claro que não consigo falar de todos os artistas de todos os nomes tudo é antes de mais nada inclusive quero pedir desculpas por barulhos porque estou gravando durante o dia então pode ter pode ser que tenha alguma algum ruído de fundo aí da rua e então eu quero falar aqui de não vou falar de todo mundo mas de alguns artistas que que marcaram essas décadas e também vou falar principalmente dos anos 60 quero falar de nomes que não são tão tão lembrados quando se fala em jovem guarda por exemplo então para começar o dos anos 50 e eu quero lembrar que que tem muito artista dessa década que invadiu a jovem guarda e passou a ser considerado da jovem guarda mas tem 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 como eu falei alguns desses nomes começaram na pré jovem guarda é o caso do do demetrios do roni corde do albert pavão então noranei começou gravou o rock and roll the clock na sequência na semana seguinte duas semanas depois o compacto e a música compacto era o mais vendido a música já estava na nas paradas aí veio bob bolão bob bolão que toca saxofone toca flauta é dele o solo de de sax de estúpido cupido por exemplo é do bob bolão ele gravou também com como eu disse com artistas dos anos 80 dos anos 70 gravou inclusive com made in brasil um monte de gente bob bolão é um cara importante é bem nesses iniciozinho dos anos 50 no finalzinho dos anos 50 início do do rock brasileiro falei de oito os nomes eu falei de de baby santiago que alguns consideram o check barry brasil brasileiro ele que começou ele foi um dos primeiros a fazer começar a compor músicas em português rock brasileiro mesmo é ele tem ele trazia um pouco da da realidade do humor do brasileiro é das músicas rock do saci adivinhão que foi gravado por pelo magazine nos anos 80 chachá do rock ao título são são músicas importantíssimas do desse início dos anos 60 e são autorais outro nome que eu eu esqueci de falar e importantíssimo para esse início também o carlos imperial 10 nota 10 o carlos imperial ele ajudou muito a turma do matoso erasmo carlos roberto carlos jorge bem tim maia toda essa galera ele foi um dos primeiros comunicadores a ele era compositor também mas ele foi um dos primeiros comunicadores a ter programa de rock ele tinha um programa clube do rock que os primeiros artistas a surgir nesse nesse início que eu tô falando 59 60 61 e iam nesse programa participavam desse programa de snakes de sputniks que tinham todos esses nomes que acabei de citar era um desses grupos que que participava do programa o carlos imperial gravou compôs calypso rock goiabão o bom vem quente que estou fervendo grandes grandes clássicos da jovem guarda ele foi carlos imperial ele tem uma vida muito intensa ele é um cara bastante polêmico foi um cara bastante polêmico diversas enfim foi muito polêmico ele fez ele foi produtor foi roteirista diretor apresentador de programa compositor ele só ele só não gravou só não foi só não cantor nem nada ele 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 como fala desculpa ele atuava nas porno nas porno chanchadas e fez de tudo e por muitos anos foi um dos foi o cara que que lia as notas do as notas da das escolas de samba do rio de janeiro né o 10 nota 10 é dele então carlos imperial uma figura importantíssima importantíssima para esse início e importantíssima para a história do rock porque ele foi um dos grandes incentivadores do rock assim mas muito incentivador não é pouco não de boca cheia mesmo assim muito incentivador é nesse início teve betinho seu conjunto que gravou neuroastênico gravou enrolando rock betinho foi o primeiro foi o primeiro cara a gravar com uma guitarra elétrica ele usava fenda ele usava lá as guitarras de rock do 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 começo da história toda e então ele e ele foi as primeiras gravações com guitarra elétrica foi com betinho seu conjunto neuroastênico é um som que que foi regravado várias vezes inclusive na na o rony corde também é grava gravou essa música é uma música que apesar dela estar nessa embalagem de rock ela foi gravada antes antes do do desse sucesso do rock é falei dos irmãos seli e tony campelo não tem como eles têm diversos clássicos aí o bolão falei o sérgio murilo com rock de morte marcia anitta broto legal é albert pavão que gravou vigésimo andar biquinho meu broto só pensei em estudar o rony corde biquíni de bolinha amarelinha ele gravou também rua augusta e neurastênico o demétrios gravou composição do baby santiago rock do saci o ritmo da chuva ternura o aí tem as cantoras tensão ea delfino tem meri pavão que fez muito sucesso com o que que eu faço do do latim é eduardo araújo que gravou as composições do 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 carlos imperial esse pessoal ele a medida que foi surgindo e e também surgindo foi como nos anos oitenta que foi um uma bola uma bola de neve né foi crescendo foi crescendo até que 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 tudo acabou na na jovem guarda esse início porque como disse no primeiro vídeo a história do rock no brasil começou tímida nesse cinco anos de essa segunda metade dos anos 50 mas a partir dos anos 60 ele veio firme e explodiu na jovem guarda aí chega jovem guarda tem todos aqueles nomes que a gente já conhece eu não marquei aqui são muitos artistas eu não marquei aqui é os clássicos mas tudo é dá pra achar na na rede pelo google em blogs especializados dá pra fazer download alguns desses lançamentos tem plataformas digitais não todos mas alguns tem vale a pena buscar vale a pena ter nem todo mundo conseguiu gravar disco mas gravou compacto então tem artistas que você vai achar dois três compactos mas não vai achar lp não tem problema tem o portal do 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 tem o senhor f que é uma grande ajuda é um documento importantíssimo que a gente tem na internet assim como o portal da jovem guarda que dá pra entrar lá também tem toda a biografia de 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 todo mundo muito bem organizado o portal da jovem guarda então todos esses nomes que eu tô falando essas duas décadas é dá pra encontrar tranquilamente na internet então a gente entra na jovem guarda já nessa nesse nessa embalagem de jovem guarda e aí surgiu foi um bom assim de 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 artistas é como tinha muito programa de rádio muito programa de televisão com com essa temática então o que acontecia que muitos desses grupos que também gravavam os seus compactos e tentavam uma carreira autoral é eles participavam desses programas é como banda de apoio ficavam lá tocando de fundo quando vinha um artista solo é era o grupo que que acompanhava e isso acontecia com a maioria deles com boa parte era um era um jeito também de ganhar uma grana de ganhar um cachê porque nem todo mundo não existia aquela agenda de de tocar todo final de semana um mês inteiro você lançava um disco e saia tocando nem nada não tinha essa coisa de de ganhar muita grana é e tinha também é e também eu como eu falei no no outro vídeo tinha essa coisa de muitos ciúmes esse início de de rock essa coisa do jovem do artista de tocar guitarra tudo isso chamava a atenção das garotas óbvio então isso gerava muita briga principalmente quando os artistas viajavam para o interior isso aconteceu inclusive até nos anos 80 quando teve o bom é teve muitos grupos e e artistas de apoio de 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 artistas solos e tal banda de apoio de artista só que tinha tomar cuidado porque o pessoal do interior ficava os os garotos do interior ficavam enciumados provocavam um show é falavam que ia pegar e tudo e e realmente tinha vez que saia e rolava briga rolava porrada discussão rolava delegacia e ninguém só ninguém ninguém se salvava o roberto carlos erasmo carlos todo mundo que você pode imaginar e todos eu falei esses dois nomes porque eles são bastante significativos óbvio são só referência né quando se fala em jovem e até eles se metiam em confusão e se metiam em briga esses artistas eles não eram eles não eram de dar pra trás não se tinha confusão eles peitavam mesmo e iam pra frente então assim além de todos os conhecidos que que a história já tem é legal registrar aqui eu quero registrar o analfa beatles o rauzito e seus panteras é os balbas os brasas de beatniks que era o grupo inclusive que tocava no programa jovem guarda de brasilian beatles beat boys de jungle cats de maskers que eram é era um grupo que eles eles tocavam mascarados assim sabe engraçado eles se eu não me engano é um grupo que tem um ou dois compactos é de silver jets de youngsters ótimo grupo de youngsters sombite os canibais os carbonos os seis que era da rita do sérgio do do arnaldo que depois fizeram mutantes metamorfose e tem um monte de cantoras de artistas femininas no meu instagram no no instagram do sete doses de cachaça que eu posto é não com uma certa frequência mas de vez em quando posso coisas lá tem tem uma postagem que eu fiz diversas cantoras diversos lançamentos dos artistas das artistas femininas dessa cena jovem guarda vale a pena dar uma olhada lá não vou lembrar de cabeça porque são muitos nomes realmente tinha muitas muitas garotas que faziam parte não era só a vanderleia não a vanderleia martinha silvinha e a vanusa não tinha tinha bem tinha bastante gente mais uma vez é me desculpe o barulho se tiver vazando algum barulho é bom listei aqui alguns nomes não da jovem guarda os mais conhecidos né o de cleavers que depois virou incríveis de jordans de jet blacks de jet blacks acompanhou a meire pavão em algumas gravações todos esses grupos acompanha de fevers os vips erasmo o roberto renato seus book apps manderley cardoso lenin lillian dn dino o gerry adriani todos esses é é tão tão dentro dessa história toda alguns viajavam juntos e se encontravam nos programas era uma cena se encontravam em rádio televisão em outros eventos e se você se pergunta por que que não temos imagens desses programas arquivo de tudo isso que eu falo é porque nessa época a televisão não não tinha um recurso do videotape tudo era feito ao vivo em rádio e na televisão era tudo feito ao vivo então e não tinha como gravar e guardar não existia arquivo que ia para o ar ea para o ar e pronto morria então por isso não existe além de foto e reportagens na mídia tudo por isso que não temos imagens dessas desses eventos todos uma pena aí o final do dos anos 60 mudou o comportamento por causa de uma série de questões sociais de comportamento é aquela coisa de queimar os sutiãs do surgimento do lsb mais liberdade mais liberdade paz e amor movimento hippie vietnã veio a música de protesto bob dylan john baez e um monte de de outros artistas que passaram obviamente a influenciar a nossa música que o mamas em papas grateful dead flitwood mac pink floyd tudo isso stones beatles tudo isso passou influenciar o o que veio a ser os anos 70 que que também que começou já no finalzinho dos anos 60 já começou com a economia tropicalia os lançamentos do 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 mutantes o o o ronivon é tom zé teve alguns alguns o próprio caetano gil começaram a lançar os discos mais com a sonoridade já uma mistura de todas as as influências todas essas influências é bossa nova mpb o choro o samba rock o psicodelismo que começava a despertar e que foi o o o norte dos anos 70 aí nos anos 70 a gente tem muitos grupos bacanas a gente tem muitos clássicos que infelizmente hoje não são tão 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 conhecidos do do grande público é tem porque também tem muitos desses discos que eles não foram lançados em cd não tem outras edições e nem mesmo foram foram publicados nas plataformas digitais porque não tem mais gravadora independente depende da família se não tem mais os integrantes uma coisa meio meio complicado enfim que dificulta a a gente registrar nossa história e que ajuda nessa falta de memória que o brasileiro tem que é bastante famosa entre nós mas eu botei aqui alguns alguns nomes e alguns outros discos que valem a pena e atrás tem um sonho imaginário que foi um grupo formado pelo 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 tavito pelo zé rodrigues wagnertiz toninho horta era um grupo sim de coisa fina que lançou três discos machucos e acompanhou ma want so tá Rodrigues, perdão, muito seco, muito calor, então os discos do som imaginário valem a pena os três, tem o som nosso de cada dia que lançou dois discos, na verdade gravou três, só que dois foram lançados, um ficou engavetado e eu gosto particularmente do segundo que tem o lado, é o sábado e o domingo, é um lado de rock progressivo e um lado de soul music, assim, de nível Tim Maia, sabe, é coisa fina, coisa finíssima, vale a pena conferir esse disco do som nosso de cada dia, que é uma capa preta, só está escrito assim som nosso, aí tem o Karma, que foi o, que é um grupo que o Jorge Amidem, que era do do terço, saiu do terço, logo no comecinho do terço e fez o Karma, que também tem bons discos, não marquei nenhum, porque não é um grupo que eu escuto, assim, de forma recorrente, mas vale a pena conhecer, tem os dois discos do Secos e Molhados, os dois primeiros, porque teve outros depois, quando o Ney e o Gerson saíram em agosto de 74, o João Ricardo continuou com o grupo, só que assim, a história do Secos e Molhados foi, pós Gerson e Ney, foi irrelevante, teve, cada disco lançado era uma formação diferente, até o Vander Tafo e outros músicos conhecidos tocaram no Secos e Molhados, e, mas o que vale a pena do Secos são os dois primeiros discos, sem dúvida, tem outro grupo que eu gosto muito, que é o Novos Baianos, gosto de praticamente tudo, é, que o grupo fez, mas eu destaquei aqui o Cabo Chorari e o Novos Baianos Futebol Clube, mas o É Ferro na Boneca, que é o primeiro disco, vale a pena, e é curioso o É Ferro na Boneca, porque você percebe ali ainda a influência da Jovem Guarda, tanto na sonoridade, quanto nos timbres, tudo, ele mostra já o que veio a ser o Novos Baianos, mostra uma nova proposta, mas ainda tem essa coisa da, essa, um pouco da roupagem da, da, da Jovem Guarda, vale, vale a pena, assim, é, outro artista conhecido, mas vale a pena dizer, porque são os clássicos dos anos 70, tem os quatro discos que a Rita Lee lançou com o Tutti Frutti, é, os quatro são, o Fruto Proibido é o mais conhecido deles, é o, é o, é o grande clássico dessa, dessa parceria, só que os quatro discos valem muito a pena, e, e são bons do começo ao fim, todas as músicas, composições, é uma grande fase da, da Rita Lee, é, o, 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 o Mutantes continuou nos anos 70, gravando os discos de rock progressivos, que eu particularmente não gosto, acho bastante chato, é, mesmo o, o, tudo foi feito pelo, pelo, pelo sol, não acho, assim, um ultra disco, mas a Rita Lee saiu do Mutantes, nos deu esses quatro discos maravilhosos, o, 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 o Arnaldo depois saiu do, do Mutantes, gravou o Locke, que é um outro clássico do, dos anos 70, o Locke é imprescindível para essa, para essa história, para essa década, é, ele gravou também o Elo Perdido, que eu adoro, tem, tem muito a ver também com, com os anos 70, com, com o Hard Rock, que era, que era feito nos anos 70, só que o Elo Perdido só foi gravado, só foi lançado nos anos 80, é, tem uma turma que, que veio de Recife, Aves Sangria, eu já falei, o primeiro disco do Aves Sangria, maravilhoso, tem o Seu Valdir, que foi uma música que chegou no, 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 a ficar primeiro lugar na, das paradas da Rádio Globo, imagina, é um feito maravilhoso para o, para o Rock brasileiro do, dos anos 70, é, não lembro se isso foi 74 ou 75, mas depois a, a própria audiência começou a, a se incomodar com a letra e acusar que era uma letra, que fazia ódio ao, homosse, aos, aos homossexuais, ao, e, 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 e aí foi proibida, ah não, essa música, é música de gay e tal, ficou proibida, uma coisa meio ridícula, o, esse disco do Aves Sangria é maravilhoso, é um clássico, é daqueles que você escuta várias vezes, é, aí tem o Satwa, tem, tem a Barca do Sol, o Satwa é um disco também, do, do, do Lula Queiroz e, e, do, desculpa, tô confundindo tudo aqui, do Lula Cortez, tem o Flaviola e o Bando do Sol, a Barca do Sol, Vimana, que gravou um disco, mas não lançou, é, só lançou um compacto, que é raríssimo hoje, mas o Vimana era muito chato, era aqueles grupos de rock progressivo que tinham três solos de guitarra, solo de teclado, era uma coisa que não, que não, tanto que até hoje o, o, o Lobão, o Lula Santos, eles falam, não, pelo amor de Deus, não lance esse disco, que o disco é muito ruim, tinha o Moto Perpétuo, que é um grupo que, dele saiu, o Guilherme era antes, o Peso, Veludo, Bicho da Seda, que é um disco muito bom também, um híbrido de, é um híbrido de rock progressivo com, com os Stones, de Brasília surgiu Tela e surgiu Matosquela, que também gravaram discos, e, e esses discos todos aqui, que eu falei, a grande, a grande parte deles, a maioria, tem o Terço, que eu pulei aqui, o Criaturas da Noite e o Casa Encantada, são discos que trabalham muito bem a, a, a influência do, do, da música brasileira, com, com o rock, então é, é interessante, tem os discos que são rockão mesmo, até o, o Não Fale Com Paredes, por exemplo, do módulo 1000, é, é rockão, pesadão, bom pra caçamba, falei aqui do Carlos Erasmo, que é um, que é um bom exemplo do, dessa, dessa, dessa mistura de MPB com rock e soul, o Carlos Erasmo tem muito também da, de som music, mas muito, é um disco que vale muito a pena ouvir, é, então foram esses artistas, dos anos 70, que eu, que eu separei aqui, esses discos que, que, que valem a pena, é, nessa década, aconteceram alguns festivais em Saquarema, teve o Banana Progressiva, teve uma edição do Hollywood Rock, que, que depois, que foi gravada e lançada em cinema, acho que o nome era, Ritmo Alucinante, encontra-se isso no YouTube, fácil, que tem lá, Cili Campelo, tem, 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 Vimana, tem, acho que, Peso, é, não lembro de cabeça quem tava, Rita Lee, é, vale a pena ir atrás e procurar, porque, acha-se fácil, teve o Festival de Águas Claras, teve, no, 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 no Recife, com, com, com a, com a cena forte que tinha ali, também teve, alguns festivais, entre eles, o, o Festival de Música Experimental, e, e, nessa época, os shows aconteciam em teatro, não tinha, outro espaço, não tinha casa noturna, nos anos 70, como tinha nos anos 80, que você ia, pra, pra ficar escutando um som, é, tomar uma bebida, uma cerveja, tal, ficar ali, pista de dança, tal, isso não existia nos anos 70, então, os shows aconteciam em teatro, basicamente, em, em teatro, teatro de faculdade, é, é, esse tipo de coisa, todo mundo tinha que se virar, pra, pra tocar, pra aparecer, pra gravar os discos, que, que eram independentes, porque, não, não era nada fácil, porque, não tinha quase nada, de rádio, não tinha quase nada, de televisão, é, pouca coisa de revista, quem dava força, mesmo, eram os jornais, é, a Folha divulgava, bastante, jornais de São Paulo, os quais, que eu, pesquisei mais, dessa época, é, que eu tenho mais acesso, eles, 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 é, divulgavam, bastante, os shows, que tinham, os lançamentos, os eventos, que, 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 que rolavam, teve uma época, que tinha votação, dos melhores do ano, do, 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 do cenário rock, e tudo, aí, no final do ano, tinha, uma série de shows, na, na, no, 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 Ruth Escobar, tinha uma série de shows, aí, tinha entrega de prêmio, tal, bacana, quando isso aconteceu, acho que, 73, 74, 75, era uma coisa legal, aí, no final do, 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 aí, o que acontecia, então, esses, esses músicos, dos anos 70, como, no, no, também, não tinha, muito show, não dava pra, não, não dava pra viver, de, de cachê, de música, então, isso se virava, eles, também, acompanhavam, artistas, só, os artistas solos, dessa década, mesmo, os que estavam surgindo, eles, passaram a acompanhar, o Caetano, o Agal, enfim, quem tivesse aí, pra acompanhar, eles, 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 investiam em equipamento, e alugavam equipamento, iam trabalhar em estúdio, como engenheiros, também, trabalhavam na parte técnica, dos, dos, dos shows, desses artistas, ou fazendo PA, ou como hold, ou fazendo, o, 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 o som de palco, e tinha, eles, eles se viravam, todos eles, é, tinham que, que se virar, nessa década de 70, alguns artistas da Jovem Guarda, passaram a ser executivos de gravadora, a mesma coisa aconteceu, com alguns, nomes da, da década de 70, que nos anos 80, passaram a ser também, executivos de gravadora, trabalhar com gravadora, produzir, e ser diretor, e aí, essa virada, da, da, da década de 70, para a década de 80, surgiram, outros nomes, é, mas que não eram, só rock, é, surgiu, Alceu Valença, Zé Ramário, Djavan, Cleiton Credir, Guilherme Herantes, esses nomes já citei em outros vídeos, o 14 Bis, a Cor do Som, Jardis Macalé, Walter Franco, Belchior, a própria Vanguarda Paulista, era uma cena nova, eram nomes novos, propostas novos, é, propostas novas, mas não tinham, não eram vistos como artistas de rock, eram artistas que incorporaram o rock, o psicodelismo, o, o, a música experimental, no caso da Vanguarda, do Arrigo Barnabé, por exemplo, essa coisa, essa coisa da, da música tonal, é, coisa de maestro, umas coisas, mais quebradas, que eu não entendo muito bem, é, mas, é, que tudo isso era incorporado no, 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 no rock progressivo dos anos 70, você escutar Kim Crimson, então, Gênesis, Pink Floyd, umas coisas assim, você vê, também, umas, umas que, umas que existisse, então, esse final dos anos 70, é, com, com, com o fim, com, com, esses grupos que, que surgiram no começo da década de 70, eles não, já não tinham a mesma força, no final da década, como tinham no, no começo da década, muita, muitos nem existiam mais, é, então, teve esse, esse vácuo de rock, entre, vai, vou chutar aqui, 78 e 82, que surgiram esses artistas, que eu acabei de citar, e aqueles outros, que eu falei, que saíram em carreira solo, nem Mato Grosso, tava, voando baixo, depois que saiu do, 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 do Seco, lançou grandes discos, o próprio, o Gerson Conrad, lançou um disco, bem, em 75, bem legal, junto com a, com a, com a, com a Zezemota, ainda, ainda, influenciado e preso naquela, na, na, na fórmula do, do Seco e Molhados, com, com, com a voz do, do Ney, mas é um, é um, é um grande disco, é, e aí veio, começou a ouvir outras coisas, é, essas coisas que eu falei, da, da, da Vanguarda, o Primeiro Ditando Breck, Língua de Trapo, o próprio, Itamar Assunção, o, o, que tinha, você, é, era uma coisa, uma coisa nova, não era tão comercial como, como, como passou, como era o Caetano, mais pop, assim, né, com, com, uma música mais, com refrão, mais certinha, para tocar em rádio, tudo, esses, esses grupos todos, esses nomes todos que eu falei, mas eram, eram os grupos que estavam, nas revistas e, 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 na mídia, desses quatro anos, da, da virada dos anos 70, para os anos 80, e, e, então, eu fico por aqui, é, em relação a essas duas décadas, do, do, do rock brasileiro, ver que, são, são ricas, tem muito disco, bacana, tem muita música legal, dá para ir atrás, você achando um, encontra outro, é, como eu disse, tem blogs especializados, tem sites especializados, e eles vão, te dar outros nomes, vão te dar outros, compactos, outros discos, outras músicas, e, vale a pena, ter isso, escutar, conhecer, e, e, apreciar, então, o próximo vídeo, que eu vou gravar, já vem, eu vou gravar um vídeo, como eu disse, no, no número 1 da série, vou gravar um vídeo, só sobre 82 e 83, que foram, que foram, que foram, os anos que, de pontapé inicial, da geração 80, e, logo mais apareço, com esse, com esse vídeo, então, e, agradeço aqui, então, a paciência, agradeço a companhia, um beijo e um abraço.